sejam multiplicadas sobre a nossa vida, nessa manhã especial, nós que temos o privilégio da parte de Deus de estarmos aqui congregados e por Jesus Cristo, nosso Senhor, temos livre acesso à presença do Senhor, nosso Deus. Nós temos trabalhado a temática mostrando a relação da sua vida com Cristo, a sua vida com Cristo e a Escritura, a sua vida com Cristo e a obediência, como é que a sua relação com Cristo, uma vez que você foi unido a Cristo, como isso tem uma implicação em que você precisa obedecer a palavra de Deus. Também já vimos aqui que, uma vez que nós estamos em Cristo e fomos santificados em Cristo, recebemos o status de sermos chamados santos, a gente precisa evidenciar esta santidade na nossa caminhada cristã. E nesta manhã eu quero partilhar com vocês sobre a sua relação com Cristo e o futuro. Qual a implicação disso? Como que uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, que foi transformada pelo poder do Espírito Santo, como que ela olha para o futuro? Como que o coração dela, nesta caminhada, tem esse anseio, desta volta de Cristo, desse estar com Cristo, dessa plenitude em que o nosso corpo será definitivamente transformado e será semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, eu gostaria de partilhar com vocês a leitura de alguns versículos que se encontram no livro do Apocalipse, Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 1 a 7, depois do capítulo 22, 1 a 5, e versículos 14 e 20. Então, o último livro da Escritura Sagrada, eu quero fazer a leitura desse texto e pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nessa série temática nós recorreremos a outros textos mostrando acerca desta verdade gloriosa, que nós chamamos na teologia de escatológica, é um ramo da teologia, a escatologia que fala das coisas futuras e mostrando os riscos que existem, como que o nosso coração precisa ser o tempo todo pastoreado e alimentado por essas verdades para não sermos enredados com a sedução do mundo. Capítulo 21 do livro do Apocalipse diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do céu, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte e da água da vida, o vencedor herderá estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo 22, diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face e a sua fronte estar no meio dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O versículo 14 diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E o versículo 20, a igreja é comigo? Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu vi recentemente uma história que, segundo a pessoa, é uma história verídica. E, conquanto a gente dê risada da história, deste conto, entretanto, isso pode demonstrar algum aspecto de como que as pessoas lidam com o céu. Havia acabado um culto na igreja, segundo a história que eu vi. E, no pátio da igreja, uma irmã, que já tinha mais de 90 anos, caminhava lentamente, vagarosamente. E, de repente, um irmão começou a dar ré no seu carro, com os vidros fechados, e não atentou para o detalhe de que a senhora estava atrás do seu carro. E as pessoas começaram a gritar, cuidado, cuidado, olha o carro, olha o carro. E ela, já com a audição prejudicada, não ouvia. E, quando, então, o carro estava bem próximo desta irmã, o motorista, então, finalmente percebeu e freou o carro. E saiu, abriu o carro e olhou para ela e falou, vovó, a senhora está querendo ir para o céu, vovó? E ela disse, Deus me livre. Deus me livre. Talvez, ela estivesse pensando o seguinte, desta forma, de um modo trágico, como esse, não. mas não tem explicações, a história se encerrou aí. E eu fiquei pensando que é provável que muitas pessoas, com quanto falem do céu, escutem sobre o céu, sobre a volta de Cristo, mas, se falar, você gostaria de ir para o céu, talvez elas digam, Deus me livre. Um pastor pregando em uma de nossas igrejas, do presbitério que eu pertencia, ele, então, no meio do sermão, falou, quem quer ir para o céu agora? E apenas uma moça, uma jovem, no meio de toda a comunidade, levantou a mão e todo mundo voltou os olhares para ela. E ela, então, percebeu, isso não é, isso deveria ser uma coisa natural. Por que as pessoas estão me olhando desta forma? Mas isso evidencia, pode evidenciar, acerca das nossas aspirações, do que o nosso coração almeja, do que o nosso coração está apegado, conquanto tantas vezes nós já assemilamos as verdades bíblicas que tratam destas questões, mas esse desejo, essa aspiração, esta sede pelo céu, pelas coisas de Deus, nem sempre encontra um lugar de primazia no nosso coração. Então, precisamos perguntar, você acredita mesmo que Cristo vai voltar? Você aguarda esse retorno? Você acredita mesmo que aquilo que a Bíblia fala é que os mortos e os vivos serão julgados? Que os mortos serão ressuscitados, os ímpios e os justos, para receber do Senhor a palavra final? Você acredita que os salvos, aqueles que foram amados, escolhidos, redimidos, hão de habitar os novos céus e a nova terra que serão transformados pelo poder de Deus? Irmãos, infelizmente, infelizmente, os cristãos, conquanto afirmem essas verdades, entretanto, vivem de modo contraditório acerca dessa matéria. Vivem de um modo paradoxal. E sabe por quê? Porque as pessoas que acreditam no céu, nessas verdades, elas tendem a viver de modo diferenciado nessa terra. Sabe por quê? Disse um escritor o seguinte, que acreditar em um lá futuro, além deste mundo, não deveria afetar apenas a forma como morremos, mas também a forma como vivemos. Não se iluda. O modo como você vive vai determinar ou evidencia, pode demonstrar se essa convicção, se esse modo como você verbaliza ou como nós verbalizamos essas verdades, não terão implicações não apenas no modo como morremos ou morreremos, mas também no modo como você vive, no modo como você lida com as coisas, no estilo de vida que você leva. C.S. Lewis disse o seguinte, aqueles que estão muito conscientes de um outro mundo tornam-se cristãos muito mais eficientes neste mundo, disse C.S. Lewis. Vou repetir a frase de C.S. Lewis. Aqueles que estão muito conscientes de um outro mundo tornam-se cristãos muito mais eficientes neste ou neste mundo. pense na história dos nossos irmãos que desceram da Inglaterra para a Nova Inglaterra, o quanto aqueles homens fizeram. As universidades mais importantes dos Estados Unidos foram produzidas, foram criadas pelos nossos irmãos. Aqueles homens criam, pregavam, ensinavam as suas famílias e as suas igrejas nas comunidades onde eles estavam acerca do céu, eles vibravam com isso. E entretanto a verdade, a expectativa do céu nunca foi um elemento para neutralizá-los na produção, no exercício daquilo para o que eles foram chamados na sociedade. Eles levaram a sério aquilo que nós chamamos na teologia do mandato cultural. Criaram universidades, escolas, foram dirigentes na questão da ciência e entretanto nunca tiraram os olhos dos céus e nunca perderam a expectativa da volta e do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Parece-me que a nossa geração conquanto tenha ciência, tenha conhecimento dessas verdades, entretanto ela vive como se esse momento não fosse chegar. E se pergunta então alguém que está para ser atropelado pelo carro, Deus me livre. Isso mostra o quanto nós gostamos aqui de baixo. E não é errado gostar disso que Deus nos deu, dessa vida que Deus nos deu. A gente percebe, nós percebemos, por exemplo, no Antigo Testamento que os patriarcas amavam a vida. Eles amavam a vida. E tudo quanto Deus havia propiciado a eles, eles usufruíam desta vida. Eles faziam o que tinham que fazer, mas eles tinham a consciência de que a jornada, de que a existência é uma peregrinação rumo àquilo que Deus tem reservado para os seus amados. De sorte que é muito interessante como os patriarcas no final da vida, eles então encaravam essa realidade deste ponto final da existência física e eles então voltavam-se para os seus filhos e diziam, eles eram verdadeiros irmãos, verdadeiros semeadores da semente da esperança. E eles então falavam para os seus filhos, eu morro, mas Deus vos visitará e vos levará daqui. Especialmente na linguagem de Jacó e na linguagem de José, eles, eu morro. Eles estavam ali e tinham a consciência de que o fim estava chegando, mas eles alimentavam o coração dos seus filhos dizendo assim, eu morro, mas Deus vos visitará e vos levará daqui, porque o lugar de vocês não é o Egito. E claro que olhando para esse aspecto da promessa que tinha em vista e adiante deles o cumprimento em que eles seriam introduzidos na terra de Canaã, isso tem uma relação, os autores, tanto os do Antigo Testamento como o Novo, tinham essa relação imediata dentro dessa esfera escatológica que aqui no livro do Apocalipse é chamado da Nova Jerusalém, da transformação do Novo Céu e da Nova Terra. E é importante, irmãos, nós retornarmos a isso e atentarmos para isso, porque a vida do lado de cá é marcada por embates. A vida do lado de cá, se você atentar para o texto que nós lemos do Apocalipse, no capítulo 21, quando ele diz que João tem a visão do novo céu, da nova terra, quando nós chegamos no versículo 4, ele fala assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é uma demonstração de como que é a nossa existência do lado de cá e de como que isso será mudado gloriosamente. todos nós que aqui estamos certamente já tivemos os nossos momentos de prantos, de choro, de angústia, de dor, de perdas, de sensação de solidão, de abandono, de angústia, de todas essas coisas que nos inquietam. E tantas vezes nós percebemos e nos esquecemos de que isso vai ser mudado, que isso vai ser transformado. agora, é preciso entendermos definitivamente que as pessoas que têm essa esperança conforme nós vimos domingo à noite, uma vez que nós já somos filhos de Deus e uma vez que nós não somos ainda aquilo que nós seremos, mas não somos aquilo que nós éramos também, nós agora somos filhos de Deus, as pessoas que aguardam esse encontro com Cristo então em que elas serão transformadas, diz a Bíblia que elas devem viver de modo puro e santo porque uma marca do cidadão dos céus, daqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus é viver uma vida também que marca e que reflita o caráter de Deus. Talvez se nós fizéssemos hoje em nossos dias uma enquete com a Igreja Evangélica Brasileira sobre a volta de Cristo, sobre o encontro com Cristo, sobre essas verdades que eu estou destacando e partilhando com vocês, talvez nós ficaríamos assustados, ficaríamos assustados e é bem provável que este modo como a Igreja se porta e essa dinâmica que ela tem empreendido seja resultado desta falta de percepção, de compreensão, de apego a essas verdades que nós cremos e difundimos. Sabe por quê? Porque hoje o apego, o materialismo, ele ofusca a nossa visão acerca do céu. É a visão materialista, é a síndrome do tio Patinhas que ofusca a nossa visão do céu, do apego as coisas aqui debaixo. O nosso coração tem sido como que capturado por esta visão e a gente pensa que é possível conciliar uma vida religiosa a par dessas questões ou uma vida cristã. e o coração está ali enredado como que enfeitiçado, como que envolvido por esse materialismo imediatista que tem tomado conta da nossa mente e tem escravizado o nosso coração e as nossas ações refletem essas coisas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, vamos ler uma parábola que o Senhor Jesus contou para combater a avareza, o apego ao materialismo, capítulo 12 de Lucas, no versículo de número 13 até o versículo de número 21, quando, então, duas pessoas discutindo sobre a questão de herança de bens, de valores, e o Senhor Jesus, então, conta esta parábola para alertar sobre o perigo do apego. Diz assim o versículo, neste ponto, um homem estava no meio da multidão e lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Vocês sabem que a partilha de bens gera um problema, não é? A gente escuta histórias, histórias de pessoas que estão mais distantes de nós e algumas que estão próximas de nós. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Já mostrando que o propósito de Jesus não era ali ficar taxando sobre os direitos do patrimônio, a quem tem o direito disso e daquilo, daquilo outro. Então, lhes recomendou, tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele arrasoava consigo mesmo dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstituirei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então veja só, tem um problema na família sobre a partilha de uma herança e Jesus então percebe que ali existe o problema da avareza, do apego, do materialismo e Jesus conta a parábola falando do quão perigoso é dessas pessoas que se voltam para esses aspectos que produzem uma sensação de segurança. Porque o problema não é nessa esfera dessa caminhada, o problema é no acerto de contas, o problema é quando Deus chega e diz, louco, é uma insanidade segundo o ensino de Jesus uma pessoa que acumula e que é apegada a essas coisas. E o ponto é simples, é porque quando a pessoa procede assim, esses objetos, esses materiais, esses bens se tornam o Deus dela, se torna o ídolo dela e ela passa a ser conduzida e escravizada por conta disso que ela conseguiu e que ela tem e que isso inevitavelmente ofusca a visão acerca das realidades futuras. isso aqui é um protótipo dessa parábola de Jesus é um protótipo para mostrar o quão perigoso é o apego ao materialismo. Não há problema nenhum em você ter, em você conquistar, em Deus lhe conceder. O problema é quando você, então, vive em torno disso e está tão apegado a isso que não consegue mais ter afeição pelas coisas eternas de Deus. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que pensa só no aqui e no agora. Eu tenho muito para muito tempo, eu tenho muito para muitos anos, então vou comer, vou beber e vou me regozijar, me fartar nisso que eu tenho. Eu não tenho carência de nada, eu não preciso de nada. Há muitos outros elementos além desse aspecto do materialismo, irmãos, que vêm para conquistar o nosso coração, que vêm para fazer com que você goste, tenha apego e quase que canta a música da cantora Elba Ramalho. Ah, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, porque a gente não consegue vislumbrar esse aspecto. para tais pessoas a eternidade não conta, a eternidade não tem valor, o que importa é o que eu tenho, é o que eu vejo, é aquilo que eu pego. E qual o perigo disso? Segundo o ensino de Jesus, teu coração estará onde está o teu tesouro. Veja, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, nós precisamos refletir seriamente sobre isso, que nós estamos tratando, olhando a luz da Bíblia, sobre este apego ao materialismo e como que isso impossibilita você de olhar, vislumbrar a eternidade e de almejar e de fazer aquela oração final de João, ora, vem, Senhor Jesus! Então, veja como que é perigoso e como que o coração é voltado para aquilo que tem mais valor para a gente. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam porque onde está o teu coração aí também estará o teu o teu tesouro. É o Senhor Jesus que está ensinando. É o Senhor Jesus que sabe como que o nosso coração é dirigido e como que ele pode se tornar escravo e apegado a essas coisas. Então, se o que tem valor para mim são as coisas que eu tenho, são as coisas que eu conquisto, Cristo fala olha, isso pode ser uma grande armadilha de modo que você não conseguirá e não desejará este encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo quando ele está escrevendo a sua carta aos filipenses no capítulo de número 3 versículo de número 19 ele vai falar sobre algumas pessoas que estavam dentro da igreja e ele diz o seguinte o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você quer saber onde está o teu coração é só você começar a avaliar a sua dinâmica durante a semana quando termina o culto solene no dia que o Senhor fez no dia do Senhor quando nós nos reunimos como igreja num espaço que nós reservamos para o culto a Deus quando você voltar para casa começa a refletir para onde está voltado o seu olhar no que está pegado o seu coração durante a semana começa a fazer uma avaliação que você vai perceber o que preocupa mesmo o seu coração avalie com quantas pessoas você se importou e teve interesse em partirar o evangelho com elas do quão importantes são essas verdades e você então descobrirá se você se preocupa mais com as coisas lá do alto ou se com as coisas aqui de baixo Paulo está dizendo no meio da igreja tem gente assim que sabe qual é o reino deles o ventre a glória deles são as coisas aqui de baixo e com isso essas pessoas se perdem como que a gente resolve isso? mudando o foco mude o foco da terra para o céu tem que ter uma mudança drástica dessa percepção da vida da existência sabe o que gera mais angústia no coração de um ser humano? é quando a insatisfação ocupa o lugar no coração dele sabe qual é o texto mais preciso a meu ver sobre isso? o texto de Azaf diz o texto que Azaf está inquieto diz o texto que Azaf ele começa a ter inveja dos ímpios ele olha para os ímpios e percebe que os ímpios estão se dando bem que eles prosperam que eles não ficam doentes na percepção dele uma percepção equivocada e isso vai gerando uma inquietação no coração de Azaf a ponto de ele falar assim do que valeu a pena eu ter vivido uma vida santa sendo que parece-me que eu estou sempre vivendo num aspecto de derrota e aqueles que não temem a Deus e aqueles que não servem a Deus é quem se dão são eles que se dão bem na vida do que vale a pena ser vivida a vida ser vivida na presença de Deus e para Deus por quê? porque Azaf está com os olhos voltados para a terra ele pensa que a vida ela tem só encontra sentido nessa esfera e quando é que Azaf teve uma alteração na sua percepção da vida? quando ele entra no templo até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles e aí Azaf começa a perceber o seguinte que os ímpios terão que comparecer à presença de Deus para prestar contas e que os justos finalmente serão recompensados e aí aquele homem que estava em crise termina dizendo o seguinte quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor Deus põe a minha confiança para proclamar todos os seus feitos essa mudança estimula a igreja inclusive o servo de Deus a proclamar os feitos de Deus e o contrário também é verdadeiro quando ela está com os olhos voltados para a terra ela não tem essa aspiração esse desejo esse impulso meus irmãos de anunciar as coisas de Deus e aí na mesma carta do apóstolo Paulo aos filipenses quando ele fala deste grupo de pessoas que se preocupam com as coisas terrenas Paulo diz e volta a falar disso do céu ele fala assim pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo nossa pátria nossa morada permanente não é aqui diz o apóstolo Paulo é os céus é lá onde encontra o meu Salvador de onde virá o meu Salvador e então ele dirá aos seus escolhidos e amados vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo ah eu almejo ouvir isso do meu Salvador eu almejo esse encontro com o meu Salvador experimentar já um pouco da sua presença do seu refrigério do deleite daquilo que nós cantamos que Pai só encontra em Jesus eu fico pensando desse pouco que eu experimento como será então no futuro com ele a plenitude de tudo isso que nós classificamos como sendo coisas boas eu li recentemente de um escritor ele dizendo o seguinte que tudo aquilo que você experimenta que você classifica como bom comer por exemplo comer uma coisa boa comer com moderação usufruir de tudo que é bom comer é uma das coisas boas que Deus nos deixou não é verdade muito embora sobre comida o pessoal tem o mito de falar que o pastor come muito isso é mito que vai sendo difundido no meio da igreja de Deus isso não é verdade não é de Alckmin Helder não é verdade isso quando você come uma coisa gostosa você fala assim isso aqui tem até a expressão isso é divino isso é um vislumbre de como que é o céu das coisas celestiais das coisas boas fragmento da eternidade disso que a gente a gente vai experimentando aqui numa medida muito pequenininha numa porção bem limitada mas eu temo irmãos que nossa geração a gente está sendo levado por este caminho em que nós temos nos esquecido dessas coisas é importante que você entenda de uma vez por todas que aqui você é um peregrino que aqui você está numa caminhada e que ela vai ter o seu fim pode ter o seu fim por meio da interrupção da sua existência física e pode ter esse fim dessa existência com o Senhor Jesus voltando hoje porque o dia é conhecido pelo pai e nós não conhecemos pode ser hoje pode ser amanhã pode ser agora mesmo e quão bom seria se fosse agora eu discipulava um adolescente eu acho que ela vai me pedir direitos autorais disso ela falou comigo pastor eu vou começar a cobrar isso e eu estudava a Bíblia com ela e ela convertida com aquele amor que ela chama uma menina com 15, 16 anos e um discipulado informal que nós nos encontrávamos toda semana na igreja e ela feliz alegre e aí chegou o momento de falar sobre a volta de Jesus e ela muito escolada muito espontânea interrompeu a lição e falou assim mas pastor isso é muito lindo mas pastor eu nunca beijei na boca eu gostaria que o Senhor Jesus viesse só depois que eu beijasse na boca eu tive que rir mas também tive vontade de chorar depois de uns anos já maior de idade ela falou assim pastor aquela questão está resolvida inclusive não foi uma experiência muito boa é uma história poeril bem infantil mas isso mostra e pode revelar o coração dos adultos também talvez de você que está aqui pastor essa história do céu é uma coisa encantadora linda mas se puder atrasar um pouco mais se o Senhor Jesus puder retardar um pouco mais adiar um pouco mais isso não é possível mas dentro de uma perspectiva de um diálogo vamos dizer assim porque pastor tem tantos sonhos ainda nem terminei o meu mestrado estou fazendo meu mestrado de repente o seu mestrado é o seu Deus pastor meu projeto é terminar o mestrado e já ingressar no doutorado porque isso vai me dar uma promoção no meu trabalho meu salário vai melhorar isso mostra aonde está o teu coração ah pastor mas tem isso tem aquilo tem aquilo outro ah eu quero que o Senhor Jesus venha mas pastor eu quero que isso aconteça primeiro lembre-se da frase de C.S. Lewis as pessoas que criam nesses aspectos eram as pessoas mais eficientes as que mais fizeram porque essa verdade nunca neutraliza a ação de um cristão na esfera da sua vocação daquilo que ele tem que realizar no mundo durante a sua existência isso não altera e é a verdade bíblica irmãos que traz o consolo abra sua bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4 versículo de número 18 leia pra mim o versículo 18 do capítulo 4 depois o capítulo 5 e 11 leiam leiam por gentileza esse texto desta porção da escritura do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses Tessalonicenses 4 18 por gentileza capítulo 5 versículo 11 esses dois versículos eles estão foram postos depois de um bloco em que o apóstolo Paulo trata da volta do Senhor Jesus e é interessante que quando você olha para o capítulo de número 4 o versículo 13 Paulo tratando dessa matéria muito provavelmente alguns cristãos desanimados abatidos cabisbaixo porque tinham perdido seus entes queridos Paulo começa então dizendo assim não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem uma linguagem para as pessoas que tinham morrido para não vos entristecer diz como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor e aí Paulo diz consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras o que que traz consolo para um crente dentro dessa esfera das perdas da conspiração da morte da ameaça da morte é falar olha a nossa vida é uma vida que vai ser ter um encontro com o Senhor Jesus nós estaremos com ele os nossos que morreram em Cristo e nós que estivermos vivos todos nós estaremos com ele às vezes consolar um cristão uma família enlutada nesse contexto não é falar que as coisas serão revertidas que as coisas serão mudadas que as coisas serão alteradas muito embora historicamente circunstancialmente Deus pode fazê-lo e tantas vezes faz mas algumas vezes ele resolve não fazer e qual o consolo que essa pessoa vai receber é esta aqui não fique com os olhos voltados para aqui embaixo capítulo 5 a mesma coisa Paulo vem tratando desse assunto e aí ele coloca mais um conceito e diz o seguinte consolai-vos pois uns aos outros e aí ele coloca outro conceito e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo com o que? com o conteúdo já revelado já escrito acerca dessas verdades entretanto parece-me que nesses dias esse conhecimento é sonegado às pessoas e as pessoas por sua vez não estão interessadas nessas verdades na primeira igreja em Vitória iniciando o ministério em dezembro de 2007 muitos cristãos a partir daquele tempo nós sepultamos muitos cultos fúnebres e eu acompanhei essas pessoas cerca de mais de 20 vi muito menino nascer celebramos muitos novos nascimentos de filhos de crente mas também choramos muito mas eu aprendi o que late de uma fé cristã foi vivendo com aqueles crentes que tombaram durante esses anos crentes que me fizeram entender como caminhar como encarar a existência que vai se fragilizando e como se manter firme presbítero Luiz Batista foi um desses homens quando então diagnosticado com Alzheimer e perdendo vigor e perdendo os movimentos e regredindo e perdendo a memória exceto as coisas mais antigas o presbítero Luiz um dia disse eu quero subir eu quero subir seu alaí enfurtado visitando levando a ceia para ele ele olhou em meus olhos um homem de poucas palavras sereno e falou pastor a minha companheira já foi para o senhor eu estou completando a minha carreira pastor eu quero ir para o céu porque eu ouvi o tempo todo que o céu é melhor eu quero ir para lá pastor irmã celeste diagnosticada com câncer terrível e ela então alguém a visitou no hospital a irmã celeste diz estou preparada para duas coisas tanto para ser curada quanto para encontrar com o meu senhor na glória foi Mark Lloyd-Jones que disse quando também diagnosticado com câncer e a igreja orando e ele disse pare de orar não me detenhas da glória nós podemos orar e devemos orar para que Deus cure para que Deus mude eu oro por isso meus irmãos louvado seja Deus já experimentei algumas manifestações de Deus em que Deus reverteu um quadro uma situação em que Deus curou em que Deus trouxe restauração mas algumas vezes Deus disse não e como o que nos garante que nós cruzaremos a faixa de que a vitória é certa você tem que encharcar o seu coração dessas verdades e perceber que mesmo na sua fragilidade mesmo quando você está para titubear você sabe que você não ficará no meio do caminho sabe por quê? porque a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios que uma vez que você ouviu o Evangelho que uma vez que você creu no Evangelho no Senhor Jesus a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo e uma vez que você foi selado com o Espírito Santo Deus deixou o Espírito Santo como o penhor da garantia da herança eterna para dizer que mesmo diante das fragilidades que você tem que nós temos você vai cruzar a faixa de chegada quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus conforme a apresentação que Mateus faz ali nós temos uma evidência de quão eficiente ou eficaz é a graça de Deus você tem três blocos de gerações ali está uma descrição da família de Jesus pessoas complicadas pessoas complexas pessoas com defeitos e aquele texto vem para mostrar uma coisa que Deus cumpre o que falou porque ele é Deus que a promessa dele de cumprir a manifestação da volta do Senhor Jesus tem a ver com o que ele falou e não com as virtudes das pessoas por que eu estou lembrando você disso porque nesta caminhada em que você deve manter os seus olhos voltados para os céus manter os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé nesta caminhada às vezes existem os desânimos os abatimentos e você deve caminhar de modo sereno crendo que a concretização disso dá-se-á por conta do que o Senhor Deus prometeu isso vai se concretizar essas verdades do passado vem para reforçar as verdades que foram ditas na nova dispensação para nós hoje nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Senhor e salvador Jesus Cristo o importante disso tudo nessa caminhada que o corpo fica frágil que o vigor se perde que tantas coisas acontecem é você saber o seguinte que quando o Senhor Jesus voltar na linguagem do apóstolo Paulo ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas este corpo que envelhece este corpo que fica doente este corpo vai ser transformado diz a palavra de Deus na carta aos filipenses 3 versículo 21 logo eu termino eu termino com uma citação diz assim um escritor logo a esperança definitiva do cristão é a esperança de um futuro sem dor com Deus no entanto ele diz hoje incrivelmente as pessoas ficam quase que constrangidas ao falar sobre a crença na vida após a morte a ideia parece estranha covarde uma fuga dos problemas deste mundo muitas pessoas tem medo e receio e vergonha de falar dessas coisas e de ser taxado de um modo pejorativo só que nós não temos outra verdade para consolar o coração de ninguém a não ser esta que foi falada que foi proferida pelo nosso salvador é o que temos para nós mesmos e é o que precisamos dar aos outros e aí faz todo sentido meus irmãos quando João então está terminando o seu livro a palavra chave no livro do apocalipse é a palavra vitória vencer lembra-se daquele texto que nós lemos tantas vezes no nosso momento litúrgico que João chora porque ninguém é digno de abrir o livro e aí quando nós chegamos no versículo e fala assim que ele venceu ele venceu isso é o cerne do livro do apocalipse é mostrar a vitória do senhor Jesus sobre o diabo sobre a morte e sobre tudo e todos e aí faz todo sentido quando João então caminha para concluir dizendo aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora amém e a igreja diz vem senhor Jesus bendito Deus e eterno pai te adoramos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã te adoramos porque és o Deus que fala és o Deus que vem ao nosso encontro és o Deus que conhece o nosso coração és o Deus que vem para nos despertar para nos tirar do coma espiritual que tantas vezes somos induzidos induzidos pelos encantos aqui do mundo pelos prazeres que recebemos que nesta manhã em o nome do Senhor Jesus tu se apiedes de nós tu consoles o nosso coração tu ergas ó Deus os nossos olhos para que os nossos olhos sejam mantidos no autor consumador da nossa fé que o nosso coração seja inundado pela expectativa gloriosa da volta do Senhor Jesus que a tua igreja cumpra aquilo para o que ela foi chamada ó Pai realizando a sua missão que os cristãos individualmente cumpra e realizem ó Deus a vocação para a qual o Senhor Deus tem chamado cada um de nós sem contudo ó Deus nos esquecermos de que a nossa morada permanente é o céu de glória além de o teu povo estimule a tua igreja visite a tua igreja com teu poder nesta manhã e faça com que ela movida por essa verdade ela seja eficaz eficiente na sua dinâmica na sociedade na qual nós estamos inseridos testemunhando vivendo o evangelho fazendo ó Deus as coisas do dia a dia mas sempre alimentada nutrida pela verdade gloriosa do novo céu e da nova terra onde habitaremos com o Senhor Jesus para todos sempre nós oramos em nome de Jesus amém amém